A velha guarda e amigos seletos caxienses perderam, nesta quinta-feira, Eunice Maria Soares de Souza, aos 66 anos, em João Pessoa, na Paraíba. Nascida em Caxias em 1955, Nissinha, como era conhecido dos íntimos, deixa marido, duas filhas e dois netos. Ela foi uma das principais responsáveis pela criação do grupo A Velha Guarda Caxiense, em 9 de julho de 2009. Segundo anotações dela e também do bloco Amigos da Velha Guarda, em 9 de janeiro de 2016. No último dia 10 de dezembro de 2020, Eunice Soares foi homenageada pela Prefeitura de Caxias por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, com a comenda Ubirajara Fidalgo. Honraria que homenageia o primeiro dramaturgo negro brasileiro, criador do teatro profissional negro, escritor de diversas peças teatrais encenadas por ele, sua esposa Alzira e tantos outros atores. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também emitiu nota de pesar em que lamenta a morte de Eunice Soares.